Música Dá baixa, hein? Caraca! Como é que anda? Muito bom! É então, eu tô vendo e falei, caraca, bicho! Show! Valeu! Aí vocês viram, né, galera? Eu tô aqui Todo cheio de equipamento Luva, roupa Protetor de coluna Porta A porra toda O cara passa De bermuda, chinelo E capa pra frente Zero de outro equipamento Cara, desse cair nesse asfalto Tá putido Calor Não vai nem sangrar Porque já vai Ralando e já vai Cauterizando Asfalto quente Aqui A porra é doida Região de praia A porra é 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 demais Mas vamos que vamos Vou andar aqui porque Logo mais começa Todo trânsito de novo Não deu pra berrar muito, né? Um pouco palavrado Impressionante, né, cê viu? Falou da puta Domingão Sol Esticadinha rápida Até cabo frio Só pra tirar Teia de aranha Do pneu da moto Está A porra é Verde Quatro De whole Quatro De Personal Quatro Quatro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai reto, vai reto. Meu Deus do céu. Valeu o dia já. Será que ele não sabe o que é o contrário? Vai. 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 Uh oh. Uh oh. Uh oh. O sol tá perdendo, cara. Tá. O sol tá perdendo. Tá, não tá? É, galera, saindo aqui. Vamos ver se você vai lembrar. Aí, sim! Você é o Duval? Sim. Beleza. O espírito seu. Quem? O espírito seu. Quem é você? Rafael. Show de bola. E aí? Tudo bem, cara? Do Vale 11. Tá gravando, tá gravando. Isso aí. E aí? Isso aí. Tudo bem? Joia. Tranquilo? Joia. E aí, vamos andar agora ou estão trabalhando? Não, vamos voltar com o caído agora. É, eu tô voltando pro trabalho também. É, na frente tem o... Posto da polícia. Rodoviária Federal Caralho, quem é aquilo ali? Pode ser uma pessoa Cara, veio pelo acostamento E não respeita nem o semáforo vermelho Ele cruza o semáforo vermelho Todo acostamento Acabou a pressa, né? É, cruzou o semáforo vermelho E aqui, pra que foi ele? Olha só Olha só Olha só Olha só Olha a irresponsabilidade da mãe aí Aí é duro Uma criança Na moto sem capacete Pra que fazer isso? Ei, wake up Ai, wake up Beleza A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL